oi pessoal bem vindo de volta ao canal estamos de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de game dev tycoon vamos continuar com a nossa empresa de fazer jogos vamos lá bom abrimos nossa nova sede estamos com oito milhões em caixa com 115 mil fãs estamos com um jogo aí o zumbi planet vendendo bastante e agora temos uma mensagem aqui ó olá deve ser nada acabou de saber que você abriu sua nova sede não muito longe de nossa universidade mas vamos iniciar um curso especial sobre desenvolvimento de jogos poderíamos usar sua ajuda infelizmente não podemos oferecer nenhuma remuneração mas acho que ensinar desenvolvimento de jogos aos alunos será um ótimo exercício para o pessoal sua habilidade cidade green earth nas opções de treinamento disponíveis nós vamos acabamos de saber que zumbi planet lançado recentemente pela def schneider e acumulou mais de 500 mil vendas os concorrentes foram observados murmurando comentários invejosos bom podemos preencher mais os mais vagas mas por enquanto não vamos fazer qual este novo escutado é incrível e sua localização é perfeita hoje cedo eu dei uma volta ao redor do prédio e tive uma idéia radical porque nós abriu nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento isso poderia realmente acelerar nossa pesquisa e nos permitirá realizar projetos maiores e mais inovação não seria muito barato mas acho que nos permitirá liderar as inovações na indústria de jogos de qualquer forma eu fiz algumas pesquisas e acho que nós deveríamos abrir um laboratório e contratar uma equipe de pesquisadores mas antes de fazer isso deveríamos ter pelo menos um especialista em design em nossa equipe você precisa de um especialista design para abrir um laboratório de pesquisa e desenvolvimento você pode treinar um especialista através do menu de treinamento mas a opção se está disponível depois que ele tiver certo nível de habilidade em design você também pode treinar especialista em tecnologia que você verão tá outro memorável outro memorável jogo deve estar lançado um mundo maravilhoso imaginativo da zumbiplanets tá você vai gastar horas beleza recebemos notas muito positivas nós vamos após o apocalipse o jogo é uma combinação aceitável não foi nem uma coisa muito ruim a gente já não é importante para esse tipo de jogo ou podemos pesquisar e chover se vamos pesquisar agora não achei eu vou treinar vou treinar o meu personagem ele vou treinar em tecnologia desconhecido parte de programação vou treinar ele se normalizou novamente vou treinar ela também na parte de tecnologia eu acho que a programação ele vamos ele pode treinar já estímulo é um milhão tá tem que dar muita calma vamos treinar em design e vamos treinar ele gestão de produto vai ser mais na parte de velocidade tá vamos fazer esse treinamento aqui nele e ela vai treinar em design também nossa eu vi algumas fotos do seu novo scroll não tenho certeza que você está indo muito bem mas se você precisar de um dinheiro eu tenho grandes trabalhos que precisa ser feito jason agora temos contratos grandes né tá vendendo bem ainda zumbiplanet estamos treinando aqui toda nossa equipe opa platina vendeu um milhão de cópia de um jogo sem ajuda de uma publicadora acabamos de saber que zumbiplanet vendeu um milhão beleza disco de platina vendemos um milhão vendemos um milhão tá treinando ainda eu vou criar não sei se eu crio um novo jogo vamos ver aqui o tema vamos lá vou criar cidade simulação só de simulação tá podemos fazer para pc pc o pc está com 14% da fatia vou fazer para pc o pc é o nosso foco 3d v2.1 e vai ser city 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 hall esse é o jogo médio para todas as idades próximo 3d v2 beleza vamos ver se a gente consegue boas notas aí jogabilidade precisa ser boa aqui nós temos que diminuir engine precisa ser boa também boa está em torno de 70% e história vou botar 30 vamos tirar história linear cinemática avançada engine reprodução de vídeo jogabilidade vou botar melhor experiência tá e vamos dar ok vamos ver como é que vai se sair vamos fazer um marketing fazer um marketing de 150 mil oi jensen green da game world soube que a davis neide está trabalhando em um novo jogo vamos qual a sua expectativa em relação a cidade do city hall vamos ser modesto obrigado pelo seu tempo está fora do mercado vendemos 1.714.000 unidades gerando 12 milhões em venda beleza show de bola eu acho que esse jogo vai ser bom hein eu acho que o city hall vai ser bom vamos botar inteligência artificial o diálogo vou botar só 15% o design dos níveis 70% diálogo melhorado vou botar aí melhorada ok e alguns nossos clientes não estão gostando nada disso estão exigindo uma atualização para o jogo clica em funcionários clica em funcionários tá agora eu estou o problema é que agora eu estou fazendo o jogo vamos desenvolver a correção vou desenvolver com ela vamos fazer um stand médio 500 mil comparamos um pouco de fazer o jogo que a gente está fazendo correção completa aqui nós vamos aumentar aqui nós vamos diminuir para 30 e aqui vamos aumentar em 70% tá o som não observado vamos botar uma trilha sonora e um som estéreo não tem problema e o design de mundo vamos deixar de noite e mundo aberto não sei ah ok vamos botar assim e vamos lançar um marketing mais uma vez vamos ver nosso desempenho aí na convenção com dois jogos City Hall e Zombie Planet 230 mil pessoas é não ficamos entre top 100 de novo opa agora vamos concluir venda confirmou hoje a descondição do investe estou decepcionado o console está fora de correção necessária eu amo empresas como a Dev Schneider ela não apenas explora o cliente por mais dinheiro é por mais dinheiro mas também compreende nossas preocupações ok cliente em primeiro lugar vamos terminar aqui o nosso o nosso jogo concluir batemos os recordes nova combinação em boa gestão subimos de nível no gráfico transdv2 e vamos lançar o jogo lançar um jogo de sucesso em cada um dos 5 gêneros principais nova pesquisa conquista e o gráfico v3 essa é boa hein vamos lançar vamos ver as nossas avaliações hein opa 10 10 10 e 9 quase quase mais um jogo tudo 10 quem não viu aí tem um episódio aí que a gente conseguiu todos toda a nota 10 né fechando a gente precisa dar férias para esse pessoal aí mas a gente precisa gerar um relatório de jogo primeiro 9,5 a nota e nós vamos pesquisar o 3d v3 vamos pesquisar também vamos pesquisar também diálogo história conquistas vamos fazer um novo opa 500 mil de venda já vamos fazer uma nova engine vamos pesquisar árvore de diálogo história de fundo enriquecida pode ser e aqui você vai entrar de férias e aqui também vai acabar vai entrar de férias quando eu tenho jogado City Hall estou gostando tremendamente da experiência os personagens controlados do computador são tão convincentes que até me peguei falando com eles algumas vezes a Dave Schneider continue fazendo sucesso por favor legal muito legal hein é sem novos conhecimentos já revender um milhão de cópias de jogos grandes fez o play system será retirado do mercado a gente está fazendo mais para computador vai estar demorando esse cara aqui que ele está ele está com desempenho baixo vai entrar de férias beleza e nós vamos desenvolver nossa engine criar engine vai ser 3D v2 vamos colocar conquistas e só ué outra coisa que eu tinha feito deixa eu ver aqui quem me fez hum ah jogos casuais também ah vamos botar mais um novo tema aqui também pesquisa e vamos criar essa aí e tá 3D 3D v3 e conquistas hoje vai ser vai ser é nova engine vai ser 3D e v3 oh olha o gamecube aí hoje a inventa anunciou o novo ninvento gamesfair com qual tentará competir contra o líder de venta play system 2 da avone e a forte alternativa da mic conoft um box console de forma curiosa tem especificações de rádios semelhantes as de outros consoles gamesfair é o primeiro console da ninventa ter unidade disco optional ao invés de cartucho ao invés de cartucho ao invés de cartucho no entanto em vez de usar o tamanho normais como seus concorrentes o console possui uma unidade mini dvd gamesfair começará a aparecer nas laços no próximo mês o nosso amigo aqui tá de férias o nosso amigo aqui tá de férias né nós vamos aí eu lancei 3 jogos pro play system tá fora tá fora vendemos 1 milhão e meio oh 26 milhões em grana foi lançado nós vamos lançar jogos pra ele tá ele vai lançar um jogo de aventura que combina mais com os jogos da nintendo né então tá concluído e nós vamos criar um novo jogo tá porte médio vamos escolher papapapapapapapá hmm medieval medieval aventura não não ficou bom não história história melhor com simulação vou fazer caça aventura não sei pode ser vamos botar aí hunted primor hunted primor hunted primor é aventura e estratégia não sei não sei acho que não como é que vai ser isso aí desculpa desculpa aí é pós apocalíptico já fiz né alienígena alienígena e aventura acho que fica legal vamos ué cadê ele ele tá com 11% só do mercado a gente vai fazer pro inbox a gente não tem ainda a licença vamos pegar essa licença vamos escolher a engine 3dv3 iniciar desenvolvimento vamos lá é um dos primeiros jogos de aventura que a gente tá lançando a gente não tem muita informação aqui a gente vai colocar 20 eu vou descer aqui para 40% tá aqui eu não vou jogabilidade cara não sei aqui não vou fazer o contrário aqui 20 engine e aqui vou aumentar um pouquinho 40% eu vou tirar melhor experiência de usuário vou botar progressão de personagem vou colocar tutorial tutorial não melhor experiência de usuário aqui eu vou deixar salvar jogo não vou deixar reprodução de vídeo vou tirar e aqui a história eu vou fazer a cinemática avançada mas história linear é vamos fazer o marketing é não vai ser muito bom jogo não hein é aventura design de níveis estilo especial não precisa é design de níveis eu acho que sim diálogo vou colocar mais tá vou tirar um pouco da inteligência artificial e vamos embora não sei se vai ficar bom não isso aí sinceramente eu não sei vou fazer mais um marketing fazer um marketing mais agressivo vamos trabalhar com um novo console tá nossa o jogo vai ser ruim design de mundo vou aumentar gráfico vou botar um pouquinho menor e o som vou botar 30% vou tirar a trilha não vou tirar a trilha sonora história história de fundo enriquecida e vamos embora ah disseram que a nossa engine está violando uma de suas patentes não tem nada de patente mobilizar fãs 80% de chance menos de 80% é isso um milhão e meio eu vou pegar pagar pela licença e esquece isso é foi horrível o jogo parte tecnologia então foi péssimo vamos ver como é que vai ficar esse jogo aí vamos lançar o jogo novos tópicos né mini jogos não fomos bem no jogo de aventura hein um dos piores jogos que a gente lançou é 5, 7, 6 e 6 tá não foi não foi o pior não já tivemos os piores vamos fazer escolha o stand médio e nós vamos agora hum vamos ver uma sequência vamos criar um novo jogo tá é temos agora deixa eu ver aqui música vida cirurgia cirurgia é simulação né é jogo de simulação a gente está cheio eu vou gerar um relatório de jogo vamos fazer tudo certinho vamos pesquisar um novo tema prisão legal lei podemos fazer um jogo de adulto é o jogo foi horrível né vamos ver a nossa convenção vamos ver a nossa convenção 275.200 não ficamos em top 100 de novo é alienígena e aventura é uma combinação aceitável gráfico razoavelmente importante esse tipo de jogo tá vamos criar um novo jogo nós vamos fazer ah para adulto é ruim infantil né infantil todos e adulto então vamos escolher é é eu vou fazer um jogo de ação não sei se vai ser bom fazer play system 2 tá um jogo médio claro esse aqui vai ser LOL e ordem desenvolvimento vamos começar 1064 não é mais suportado começamos mal e já por enquanto esse aqui eu vou jogar 70% e esse aqui eu vou botar 14% vou tirar vou botar só história linear reprodução de vídeo tutoriais de jogo vou colocar não vou colocar conquistas conquistas beleza ok vamos fazer o marketing não não tá bom não tá bom diálogo vou tirar inteligência artificial tá dizendo aqui mais ou menos vamos ver se mais ou menos não tá dizendo que é bom tem que ter muito boa não sei jogo de ação inteligência artificial é é quem tá fazendo aqui é Brando vai ser bom em design design jerry soli tá o diálogo vai cuidar sou eu tá vamos dar uma dar um ok agora vamos fazer mais um marketing design de mundo 15 gráfico alto som alto strong som vou botar trilha sonora ação seco dia e noite eu vou tirar em mundo aberto vou deixar história de fundo enriquecida eu vou deixar tá é jerry soli vai cortar o gráfico beleza tá ótimo e uma campanha pequena pra gente aumentar nossa expectativa ali o jogo não vai ser bom vai ser um dos piores vai ser um dos piores mais um jogo ruim e ó invento gs mais um jogo muito ruim e eita lançou mais um console e lançado um novo console vamos concluir e vamos dar férias pra essa menina aqui foi horrível né mas tudo mundo subiu de nível hein vamos lançar jogo todo mundo todo mundo ganhando salarial treinamento especial para brand brand award física básica salvar no mundo e suporte a mod bastante pesquisa só que nós vamos ter que lançar um jogo bom estamos lançando só jogo medíocre 4 4 nossa esse foi horrível esse foi horrível bom vamos terminar por aqui quero agradecer a participação de todos se gostou do vídeo deixe seu like se não for inscrito no canal se inscreva obrigado e fui tchau